Como sempre, a audiência pública da Câmara Municipal teve pouca participação da população. Desta vez, a discussão foi sobre possíveis mudanças no Código Tributário. O Sindicato dos Contabilistas enviou representantes, além de mandar três propostas. A gente sugeriu para a Prefeitura cobrar como a Receita Federal cobra, que seria 0,33 ao dia, limitando-se uma multa de 20%. E ela acatou a nossa ideia e está colocando hoje para ser votado. O que nós não concordamos é eles pegarem carona nessa multa que está diminuindo e mudar uma multa de 2% para 0,33 o dia, chegando a 20% dos outros impostos. Então, nisso daí, a gente está aqui para ver se a gente convence que essa não é uma boa medida. A vereadora Regina Anciof está propondo uma discussão para se exigir a nota fiscal por serviço prestados no ISS e quem pedir pode ter desconto, chegando até 30% no IPTU. É uma questão de justiça tributária. A proposta no meu projeto, que é um dos que vai ser hoje discutido, é no sentido de aumentarmos a arrecadação do ISS de uma forma justa, que seja uma lei que realmente atinja todo mundo de uma forma igualitária e quando você solicitar a nota fiscal em todo o serviço que você utilizar, você vai acumulando uma pontuação e depois haverá um abatimento no IPTU do próximo ano. Devido à crise econômica, o executivo, seja ele em âmbito federal, estadual ou municipal, tem como tarefa aumentar a arrecadação. Aqui em Posta a situação não é diferente e a prefeitura tem como medida mudar a base de cálculo do ITBI. O secretário da Fazenda fala da defasagem com relação à cobrança do valor venal e não do mercado sobre o imposto de transmissão de bens e imóveis. Inclusive, como no município se realiza cerca de 250 transações em média imobiliárias oficiais no município, são 3 mil, 250 a mês, 3 mil ano. Há também um dispositivo no projeto de lei que dispõe da possibilidade da prefeitura também fazer avaliações pontuais de imóveis. Então, o projeto contempla essa questão, porque o valor venal no município, como todo mundo sabe, está há 18 anos sem atualizar. Está bem defasado com relação ao valor de mercado. O sindicato dos contabilistas também entende que a mudança na base de cálculo do ITBI é necessária. Essa eu já concordo. Eu acho que a prefeitura tem todo o direito de receber um imposto no valor real do bem que está sendo passado. Ou então próximo do real, como o Estado faz na hora que ele vai verificar a parte de inventário ou doação. Ainda não. Ainda não. Obrigado.